Uma música que eu vou cantar pra ela de amor, alguém que quer assim, uma música romântica de amor. De você, eu já nem sei se te mereço tanto, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. É bonito! Gente, pode falar uma coisa, por isso que o programa dá certo, porque essas coisas não foram combinadas. E eu me emociono em ouvir vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela simplicidade. Obrigada a você. Você é linda, maravilhosa. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, vai cantar agora não, porque você vai ter surpresa. Não, 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 não. Ah, não, peraí, não, peraí. Se você pedir com muito carinho, eu falo pra ele cantar. Só que ele chega e sabe que é a mulher que manda na nossa mesa. Atenção edição, vou pedir com muito carinho. Que? Canta, vai. Canta, vai. Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis, que nunca passa a vez. Ai. E nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez. Não sofre, não. Não sofre, não. Não sofre, não. Que loucura. O príncipe do ser verdadeiro. Que voz é essa, velho? Parabéns pelo brinco. Obrigado. Como é que pode? É um príncipe, né? Não, demais, né? Se gostar, tá provado? Eu vou te falar, a única hora que eu lembro que ele não é um príncipe de verdade, assim, daqueles príncipes reais, é quando ele me avisa que vai fazer o dois. Agora, quer ver só a prova de amor? Atenção, você tem um minuto pra encerrar essa parte aqui e vai cantar uma música sua que tem a ver com ele, agora. Ai, meu Jesus, mas as minhas músicas é tudo de sofrimento. Tô feliz agora. Se você quiser. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1